Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Jardim de Ecate. Eu sou a Red Moon e hoje nós vamos falar sobre o Diário Mágico. Muitas pessoas têm me perguntado como que eu posso organizar meu Diário Mágico de maneira que eu consiga encontrar as coisas depois, né? Como que eu posso organizar as coisas que eu anoto, as coisas que eu escrevo de forma que fique bem certinho, organizadinho e útil. Primeiro, não existe uma forma absoluta de você fazer o seu Diário Mágico, tá bom? Você pode fazer num caderno, num fichário, num arquivo de computador com folhas soltas, tá? Cada pessoa vai ter o seu estilo de anotar. O importante é ter uma organização de tipos de conteúdos, tá? Pra que você possa acessar isso depois com mais facilidade. Mas antes de mais nada, porque eu vou me dar o trabalho de manter um Diário Mágico, tá? Você vai ter uma finalidade de verificar o seu progresso, encontrar respostas em sonhos, além de encontrar com facilidade informações para rituais e feitiços. Mas pra isso a gente tem que ter o hábito de rever o Diário pelo menos uma vez ao mês. Porque só escrever e depois não acessar, não olhar as informações, aí sim é algo que não teria finalidade. Eu tenho que rever esses dados, eu tenho que observar esses dados. Pra que faça sentido eu ter uma anotação do meu Diário. Às vezes a gente tem o sonho que a gente não entende, às vezes acontece uma situação que você não compreende, aí você anota tudo aquilo e a resposta só vem mais pra frente, tá? Às vezes você tem um outro sonho que complementa aquela ideia do sonho que você já teve no passado, ou então algo acontece na sua vida e você verifica que tem íntima relação com o sonho que você teve. E você só consegue isso é quando você tem essas anotações feitas. Então vamos lá, se você vai utilizar um fichário, um caderno de matérias, ou simplesmente você vai colocar aí fitas pra separar as partes importantes, post-its do seu caderno, você tem que colocar algumas divisões, tá bom? Primeiro, sonhos. Então você vai anotar os sonhos nessa divisão. Experiências sem explicação, tá? Essas experiências sem explicação, entra a intuição, uma vontade súbita de falar com alguém, tá? Uma vontade súbita de sair de um determinado lugar. Rituais, né? Como fiz e resultados. Ah, você fez um ritual pra prosperidade. O que que você usou nesse ritual? Quais as divindades que você trabalhou nesse ritual? E de fato, x dias depois, o que que aconteceu? Você já teve aí o seu resultado? Passou um mês. E aí, como que tá a sua vida depois desse ritual que você fez? Fez diferença? Não fez? Tudo você tem que anotar, tá bom? Então, ervas, uma divisão só sobre ervas. De preferência que você coloque aí por algum tipo de ordem. Seja uma ordem alfabética ou uma ordem de funções. Por exemplo, ervas para acalmar, ervas para proteção, ervas para prosperidade. Algum norte você tem que ter, tá? Incensos e essências. Quais são os incensos? E essências você vai colocar por ordem alfabética ou por ordem de uso? Incensos para rituais, incensos para écate, incensos para prosperidade. Você tem que definir como que você vai catalogar os incensos e essências. Mesma coisa, guia de velas. Você vai separar as velas por cor. Eu tô falando de coisas escritas, tá gente? Eu vou colocar assim, vela azul, vela amarela, ou você vai colocar vela para prosperidade. Você coloca ali dentro de vela para prosperidade. Dourado, amarelo, os usos, tá? Você tem que ter aí uma divisão de velas. Outra coisa é fichamentos de livros, tá? Muito importante. Você lê o livro X. Então, o que que tem ali que você vai usar depois? Lembrando que os fichamentos de livros, você vai colocar informações para você encontrar rápido um determinado tipo de assunto, tá? Por exemplo, esse livro fala sobre ervas? Esse livro fala sobre sigilos de proteção? Esse livro fala sobre rituais? Então, você tem que deixar ali palavras-chave, resumos, para quando você for procurar determinado tipo de assunto, seja muito mais fácil de você encontrar o livro do que você ter que pegar todos os livros e ficar olhando índice ou página por página. E aí, você também pode criar outras divisões, tá? Por exemplo, deuses, elementais. E aí, você vai compondo o seu diário mágico. O seu diário mágico, que pode ser um caderno para cada divisão, pode ser uma matéria para cada divisão. E assim, você vai se organizando. Outra questão é, tem que consagrar o seu diário mágico? E a sua resposta é um grandioso sim, tá? Assim como todos os instrumentos que você vai utilizar dentro da magia e da bruxaria, você tem que dar uma finalidade específica, consagrar. Você vai tornar aquilo santo para uma finalidade específica. Então, aí, quando você for escrever, né, antes disso, né, você adquiriu ali os papéis, os cadernos, você vai consagrar, você vai fazer uma limpeza energética. E aí, você vai especificar coisas para usar no seu caderno, tá? Por exemplo, toda vez que eu for anotar coisas no meu diário mágico, eu vou acender uma vela, tá? Para que aquilo ali seja um momento sagrado. Eu vou utilizar uma caneta apenas para esse fim, tá? Eu não vou sair catando canetas pela casa para poder eu escrever no meu diário. Eu vou pegar uma caneta que tem apenas essa finalidade e eu posso também consagrar esta caneta, tá bom? Uma outra dica é colocar incenso dentro do seu caderno, dentro do fichário. Se você utiliza incenso de vareta, você pode colocar uma vareta dentro do seu caderno. A parte do aroma, a parte da aromaterapia também vai ajudar a tornar esse momento mais especial. E também a proteger o seu caderno. Colocar um raminho de erva também. Desenho de sigilo na contracapa. O que isso quer dizer, tá? Para você proteger as informações que estão ali. Para que tudo que você escreva ali seja algo positivo, benéfico. E que você não se perca, você pode sim colocar um sigilo ou um desenho de proteção na parte interna da contracapa. Para ajudar, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de símbolos que vocês podem estar utilizando na contracapa do seu caderno ou do seu fichário. Eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo que fala especificadamente sobre consagração. Mas se você quiser que eu grave um vídeo específico sobre consagrar o seu diário mágico, a sua caneta mágica, deixe um comentário aqui embaixo no YouTube que aí eu trago para vocês. O primeiro símbolo de proteção que eu trouxe é um Abendi Rune. Ou Bind Rune, que é uma combinação de runas, tá? Eu tenho aqui esse símbolo de proteção que é a junção da runa Ingus e da runa Isa. A runa Ingus, ela serve para eu utilizar em assuntos sobre liberdade, realizar aquilo que você deseja, tá? E a runa Isa, ela serve para acalmar situações Oxis e aumentar a força. Ela também tem a característica de parar, estancar alguma situação, tá? Então aqui ela faz o seguinte, ela vai parar toda e qualquer coisa que estiver contra a liberdade e contra você conseguir realizar aquilo que você quer. Então é um símbolo muito poderoso de proteção. Próximo símbolo de proteção, de sugestão para vocês, lembrando que são apenas sugestões, não necessariamente vocês vão ter que fazer esses símbolos, tá bom? É o símbolo, o sigilo do pentagrama. O pentagrama com a ponta virada para cima, ela fala sobre equilíbrio do espírito sobre os elementos, tá? Então ele serve para proteção e equilíbrio dos cinco elementos, terra, ar, fogo, água e espírito. Então por isso que você pode muito bem utilizar um cordão com pingente de pentagrama, colocar o pentagrama na capa do seu caderno, na contracapa, ou até mesmo algumas pessoas imprimem um símbolo de pentagrama marca d'água, ou seja, mais clarinho nas folhas para poder estar utilizando como seu caderno, tá? O símbolo do pentagrama pode estar também desenhado na caneta, tá? Ou você pode também colocar adesivos. Ah, mas Red, eu posso utilizar outros símbolos sem ser de proteção? Sim, você pode sim fazer outros símbolos sem ser de proteção, tá bom? Então com o tempo você pode estar agregando outros símbolos, ou até mesmo você ter todos esses símbolos de proteção, tá? Impressos numa folhinha separado, plastificado com contact ou só mesmo desenhado, e você utilizar essas fichinhas como se fossem cards de proteção para momentos específicos. A cruz solar é um símbolo celta de proteção, tá? Onde tem uma cruz e um círculo. A cruz solar representa tanto o equilíbrio como o infinito. É um símbolo muito utilizado em vários locais também, você pode estar colocando em outros locais além do seu caderno, tá bom? Outro símbolo também, celta, é a triquetra, tá? É um dos meus símbolos favoritos. Ela é um laço sem começo e sem fim. O nó entrelaçado significa uma proteção, tá? Que não se pode ser quebrada. Então você também pode usar em diversos locais. Já vimos várias coisas e agora vamos ver como de fato nós vamos colocar nossos registros, como nós vamos registrar, tá bom? Eu trouxe para vocês um exemplo de como eu faço, independente se eu estou anotando na parte de sonhos, de experiências, eu sempre começo desta forma. Sempre começo colocando a data e o dia da semana. Por que coloco o dia da semana, tá? Porque cada dia da semana é regido por um astro. Segunda-feira é regido pela lua. Então isso faz diferença depois quando a gente volta nos nossos registros, tá bom? A fase da lua se está cheia, minguante. A hora que eu estou anotando, tá bom? E o humor em que eu estou, por quê? Porque eu posso fazer um paralelo do humor com a fase da lua e o dia da semana. Porque às vezes tem certas coisas que a gente anota que estamos claramente sobre influência, às vezes do signo da lua, do dia da semana. E aí o nosso humor, ele pode também ter aí um significado que a gente pode verificar depois, tá bom? Então eu sempre começo com o resumo do dia, tá? Aí por exemplo, comecei o dia fazendo uma oração de agradecimento a Hecate, acendi um incenso e fui trabalhar. À noite fiz um ritual de amor próprio e também um banho de rosas antes de dormir, tá? Esse é o mínimo do que você tem que anotar, tá bom? Lembrando que você não precisa falar que você deu uma topada, que o seu chefe levou bolo para todo mundo, que o ônibus estava lotado. Esse tipo de coisa você anota se você quiser, tá? Mas levando em consideração que você está fazendo um diário mágico. Então você vai anotar coisas referentes, tá? Se você estava andando na rua, escutou alguém te chamar e aí você olhou e não tinha ninguém, esse tipo de coisa você também pode anotar, de preferência colocar a hora quando essas coisas acontecerem, tá bom? Quando você for fazer o registro do sonho, tá? Muitas vezes a gente não anota os nossos sonhos porque a gente fica com preguiça, porque às vezes a gente sonha um monte de coisa aleatória. Então você pode colocar coisas específicas. Como por exemplo, sonhei com assalto e era de dia, ou sonhei com bolo, eu comia, sonhei com bolo, eu só via, sonhei com bolo, eu distribuía. Então você pode escrever coisas assim só para poder você ilustrar que você sonhou com bolo e a ação era tal. Então sempre você pode colocar só as palavras, não precisa você anotar o sonho inteiro, tá bom? A não ser que você queira, mas você pode só colocar as palavras mágicas, mágicas não, as palavras que mais foram relevantes, tá bom? E de preferência você anotar também se no seu sonho estava de dia, de noite, ambiente fechado ou ambiente aberto. Que isso aí traz um peso muito significativo na hora que você vai fazer a interpretação do seu sonho. E aí o que vocês acharam, vocês gostaram desse vídeo? É um vídeo resumo falando sobre o diário mágico, sobre a importância do diário mágico. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Nós temos vídeos no canal segunda, quarta, sexta e sábado. Então já deixa aí as notificações ativas, tá bom? Vocês estão livres para compartilhar esse vídeo em grupos de Facebook, né? Só tem que ver a política do grupo, se pode compartilhar vídeo do YouTube, grupos de WhatsApp e para todas as pessoas que vocês quiserem que essa informação chegue. Não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo sobre se vocês querem um vídeo específico sobre consagração do diário mágico. Um beijo enorme e tchau, tchau!